A Polícia Federal iniciou na manhã desta sexta-feira a terceira fase da Operação Lesa Pátria para identificar mais pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília. Ao todo, estão sendo cumpridos 11 mandados de prisão preventiva e 27 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e Distrito Federal.